Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Martinho de Tours, este santo extraordinário modelo de leigo, de monge, de padre e de bispo. Quem foi São Martinho de Tours? Ele nasceu numa família pagã na Hungria, no entanto, já com 11 anos de idade, quis ser cristão, mas o seu pai não permitiu que ele se convertesse, mas ele, mesmo assim, escondido do pai, se inscreveu entre os catecúmenos. Quando o pai soube disso, o alistou no exército para que ele fosse dissuadido de seguir como cristão e ele, então, com apenas 15 anos de idade, tornou-se suboficial do exército romano, foi mandado para a Gália, a atual França e ali ele começou a desempenhar o seu papel como soldado. Foi exatamente nesta época em que ele ainda era catecúmeno, portanto, não era ainda nem batizado, que se deu o famoso episódio que é narrado por todos os seus biógrafos. Martinho, com cerca de 20 anos de idade, oficial romano, ali na cidade de Amiens, na França, vê um pobre no frio, no gelo, na neve, tiritando de frio, ele então, soldado, tira a sua espada, corta metade da sua capa e dá ao soldado para que ele se agasalhe. De noite, Martinho tem um sonho e então, no sonho, ele vê o Cristo com a sua capa no ombro e diz, Martinho catecúmeno, me agasalhou no frio. É assim que esse homem, pouco tempo depois, pede para sair do exército. O imperador, que era cristão, achou que ele queria fugir da batalha. Martinho, heroicamente, diz o seguinte, então, me coloque na frente da batalha, sem capacete, sem nada, e eu irei lutar. lutar, irei voltar ileso e depois você verá. Eu não estou fugindo da batalha, eu só quero me dedicar a Deus. Deus milagrosamente poupou Martinho desta morte porque houve uma trégua, uma paz contra os adversários e, portanto, não houve a batalha. No entanto, Martinho conseguiu ser liberado do seu serviço no exército e, então, se dedicou como monge. Ele voltou para sua terra natal para tentar converter os seus pais, converteu a mãe, infelizmente, não conseguiu converter o pai e, depois, como missionário, depois de ter se dedicado, também, a um tempo, a vida contemplativa, numa das ilhas do mar Tirreno, ele volta para a França aos 45 anos de idade e, ali, se torna apóstolo e missionário, também, no solo francês. Não queria de jeito nenhum ser bispo, foi, então, raptado pelo povo e sagrado bispo de Tours. É interessante nós vermos como a humildade de São Martinho, que queria ser simplesmente missionário, sacerdote, ali, é colocado como bispo, combate os hereges, fortalece a fé e, finalmente, com 81 anos de idade, entrega a sua alma a Deus. O seu biógrafo, sulpício severo, na narrativa da sua vida, que se encontra na leitura do ofício das leituras, do breviário, nos conta a morte edificante de Martinho, com 81 anos, já combalido de tantos trabalhos, de tantos sofrimentos, ele sente que vai morrer. Então, avisa aos monges, aos irmãos que estão lá, que ele irá entregar sua alma a Deus, dentro, em breve, e o povo, comovido, chora, lágrimas, dizendo, pai, por que vais nos deixar? Por que nós vamos ficar aqui entregues aos lobos vorazes? Por que não ficas conosco? A tua glória no céu já está garantida. E, então, Martinho nos diz uma palavra edificante. Ele diz, diante daquelas lágrimas dos irmãos, diz, não recuso trabalho. Aos 81 anos de idade, não recuso trabalho. Mas, embora ele generosamente tenha aceitado ficar aqui nesse mundo, era chegada a hora. E, então, Martinho se entrega a Deus e morre calmamente, entrando na paz e na recompensa dos justos. Agora, vejam, a Igreja que venera São Martinho, um dos primeiros santos a serem venerados sem ser mártir, aqui nos coloca um exemplo, um exemplo de dedicação de homem que viveu quase que todos os estados de vida e nos coloca como magnífico exemplo de generosidade. Embora, homem de Deus, com a recompensa garantida, não recusa o trabalho. Sigamos o exemplo de São Martinho e a sua grande caridade e amor por Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.